Cultura organizacional. A gente sabe que é um ativo estratégico das empresas, mas sempre vale a gente lembrar aqui o que é isso na prática. Então, vem comigo! Se você gosta do tema cultura organizacional ou se trabalha em RH e aí não tem jeito, né? Tá dentro do seu papel fazer uma gestão intencional de cultura, é legal a gente relembrar de tempos em tempos, trazer algumas referências de como fortalecer, como pensar nos melhores pilares, chegar à essência da sua empresa. Então, eu gosto muito de três referências quando eu falo de cultura organizacional, que são autores mundialmente reconhecidos no tema. E eu vou trazer aqui uma frase de cada um só para dar um contexto, trazer um pano de fundo para a nossa conversa. A primeira delas é a Karen Taylor. Eu gosto muito das bibliografias, ela tem uma consultoria que trabalha cultura organizacional, uma consultoria internacional. E ela diz que cultura é um conjunto de padrões e comportamentos que são encorajados, desencorajados ou tolerados ao longo do tempo. Adoro essa parte. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai definir cultura organizacional, a gente fala o que a gente espera, quais são os pilares, quais são os comportamentos. Muitas vezes, a gente reconhece as pessoas que têm aqueles comportamentos, mas a gente tem sempre que pensar numa perspectiva que, muitas vezes, é o sinal mais visível de cultura, que é aquilo que é tolerado. Por exemplo, se você quer criar, reforçar uma cultura de alta performance na sua equipe, é claro que você tem que ter uma forma de reconhecer equipes que entregam mais do que outras, e também, de alguma forma, pessoas que se destacam em relação a desempenho, a sua entrega. Mas uma coisa que vai falar mais alto do que esse reconhecimento, desse nível de pessoas que estão lá em cima na entrega, é o caso de você ter uma tolerância com pessoas de baixa performance. Ou seja, é como se uma coisa anulasse a outra. Se você vai numa empresa que tem ótimos processos de reconhecimento para alta performance, mas mantém pessoas de baixa performance, se você fizer uma pesquisa, te garanto que vai aparecer essa questão da tolerância de uma forma muito mais evidente do que o reconhecimento. Então, não esqueça disso. O que você tolera faz parte da sua cultura. A segunda definição eu trouxe do Richard Barrett, que também é uma sumidade aí no tema de cultura organizacional. E ele fala o seguinte, transformação cultural começa com a transformação pessoal dos líderes. Organizações não se transformam, pessoas sim. Então é isso, só tem um jeito da cultura sair, né? A gente fala cultura da parede. Sair do que está escrito, daquele propósito da frase bonita, dos pilares de cultura que estão lá definidos no seu site, na sua página de carreiras. Só tem um jeito daquilo virar verdade. Que é quando a liderança, especialmente, se transforma e assume aqueles seus compromissos, aqueles compromissos, aqueles comportamentos no dia a dia. Então, não é eventualmente, ah, em determinado evento a gente faz alguma coisa. Não, nas pequenas e nas grandes decisões. Eu também, uma vez, eu estava num projeto de cultura, e aí a gente colocou, né, promoveu o encontro do CEO dessa empresa com um membro de conselho de várias outras empresas que trabalha muito essa questão de cultura das empresas que eles investem. E aí ele falou assim, essa lição pra mim ficou muito forte. A liderança, ela vai ser observada em relação à coerência, né, daqueles valores da cultura, nas ações muito pequenas e nas ações muito grandes. Por exemplo, se você fala que a sua empresa tem uma cultura de ISD, né, então olhar pra ambiente, pra sociedade, pra governança. E aí você, no dia a dia, você passa, né, vai entrar na empresa e você não considera, não respeita, não cumprimenta, não trata da mesma forma. Pessoas que, às vezes, têm cargos, né, responsabilidades mais simples, mas super importantes. Na recepção, na limpeza, o manobrista. Então, você não tá, ah, naquele momento você não tá valorizando o social. Você não cumprimenta, não trata, não respeita essas pessoas. Mas aí você vai lá e faz uma ação, um evento, né, promove ou ajuda uma causa, tá? Desconexa essas coisas. Então, as pequenas ações importam e falam mais sobre a sua cultura do que aquele projeto que você apoiou e as grandes decisões. Então, no ISD, muitas vezes, você vai precisar fazer um investimento muito importante, de muitos milhões de reais, pra adequar a sua empresa a toda a sua responsabilidade ambiental. E aí você fala, não, mas aí, né, não dá, vamos colocar esse investimento pra daqui cinco anos, porque agora vai impactar o nosso resultado. Ou seja, é só um discurso da boca pra fora. Porque o meio é fácil. Apoiar um projeto, né, usar uma, fazer ali uma abordagem, um discurso bonito, isso é o que tá no meio. Isso aí qualquer pessoa faz. Agora, as pequenas decisões, e as muito grandes, só de fato quem vivencia a cultura é que traz isso pro dia a dia. E a terceira e última definição que eu gosto aqui, muito que eu não poderia deixar de fora, é o Edgar Schein, quando ele fala, A cultura é a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como corretas que um grupo aprendeu ao longo da sua história. Então, quando a gente diz que cultura é uma jornada, significa o seguinte, cultura precisa de tempo, necessariamente. Não dá pra gente lançar, né, um deck de cultura, e aí um mês depois falar, nossa, a gente vivencia isso. É claro que ia depender de como esse deck foi construído, se já foi em cima de ativos, ou seja, de coisas que vocês já vivenciam, claro que tá ali. Mas aquilo que ainda precisa ser desenvolvido, as pessoas têm que vivenciar vários ciclos pra chegar à conclusão de realmente essa empresa valoriza pessoas. Não foi um modismo, não foi um CEO que passou por aqui, né, consistentemente, ao longo do tempo, as pessoas compartilham histórias que estão coerentes com esse pilar cultural. Então é por isso que a gente fala dessa jornada, porque precisa tempo junto mesmo, convivência. Então, pra gente pensar aqui, né, cultura organizacional pode ser definida como um conjunto de valores, práticas e crenças que são compartilhados pelas pessoas nas organizações, aqueles comportamentos tolerados e encorajados que a gente disse, mensagens que são passadas de como é esperado que se comporte. Então eu posso falar que eu espero que as pessoas aqui dentro valorizem, né, respeitem outras pessoas, pessoas que desenvolvam líderes, que tratem bem seus pares, seus colaboradores e promover pessoas que só estão olhando pra resultado e que entregam o resultado a qualquer custo. Então a minha cultura verdadeira é a cultura de resultado, não importa as pessoas, né, então isso tá todo mundo olhando. Eu falo, às vezes a gente subestima, todo mundo é inteligente e tá todo mundo observando a tomada de decisão e o comportamento da liderança. A cultura é o que os líderes dizem e fazem e o modo de pensar, sentir e agir da organização. Que a organização por si não é uma pessoa, então o modo de pensar, sentir e agir dos seus líderes e colaboradores. Se você gosta desse tema de cultura, se você tá trabalhando isso dentro da sua empresa, deixa um comentário aqui e me diz o que você quer que eu aborde, que perspectiva, quer falar de cultura ágil, quer que eu aborde aqui os arquétipos de cultura, como definir as etapas de um projeto de cultura. Então me conta qual é a sua necessidade, a sua curiosidade e eu trago esse tema pra você. A gente tem também aqui cases na consultoria, então se você quiser conhecer algum deles, escreve aqui pra mim. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa aqui seu like e aproveita pra se inscrever no canal também. A gente tem toda semana conteúdos novos aqui sobre futuro do trabalho, cultura, gestão de pessoas, RH, liderança, muito tema bacana. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho